You can't, don't forget this, you can't man, come on Por quantas vezes, cê já pensou em desistir? Dizendo que dessa arena você nunca vai sair Só que eu vim aqui pra te dar inspiração Eu sei, você consegue, não desanima não E nunca se entregue ao estresse e ao fervor Nunca baixe a guarda pro inimigo opressor Confie em você, pois sei que pode ir além Como diria um velho sábio, um dia a Spark vem E o mineiro também As lendárias que você não tem Poderão vir também Não vim aqui só pra cantar uma bela canção Vim te fazer acreditar Tenha fé, irmão, não é só os outros Que sempre serão bons Confie em você mesmo, pois sei que cê tem o dom De poder vencer uma batalha desigual Contra um adversário de um nível colossal Força no pensamento, estratégia sem igual Quando a torre tomba, a alegria é descomunal Na moral, acredite em você Se você seguir em frente, nada vai te deter Te parar, te frustrar, fazer você recuar Mesmo que sua princesa demore pra chegar Se ela demore pra chegar Mas um dia ela vai chegar Você vai chegar lá Eu sei que vai Salve, salve Acredite na sua força Não desista da batalha Tenha o seu foco Lá na arena lendária Se os outros conseguiram Você consegue também